Eu já sei Que a sorte vai surgir pra me alimentar E esse trem só parte de manhã É como diz um vago ditado A corda arrebentou Do lado fraco Eu fiquei na mão Concei as botas rotas sem verniz Deixei meus demores na sala de estar Fechei os olhos pra poder ouvir O som da tua paz Ilusão Minha encarnação Passos rápidos Pela contramão Ilusão Minha encarnação Minha encarnação Passos rápidos Na contramão Eu já sei Que a sorte vai surgir pra me alimentar E esse trem só parte de manhã É como diz um vago ditado A corda arrebentou Do lado fraco Eu fiquei na mão Concei as botas rotas sem verniz Deixei meus demônios Deixei meus demônios na sala de estar Deixei os olhos pra poder ouvir O som da tua paz O som da tua paz Ilusão Minha encarnação Passos rápidos Pela contramão Ilusão 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 Minha encarnação Passos rápidos Na contramão Ilusão 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 Minha encarnação Passos rápidos Pela contramão Ilusão 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 Minha encarnação Minha encarnação Passos rápidos Contramão Ilusão 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 Minha encarnação Ilusão Minha encarnação Minha encarnação Passos rápidos Ilusão